Natan disse a Davi, De sua parte, o Senhor perdoa o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por ter lhe trajado o Senhor com o teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natan voltou para a sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi inflorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum, e voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiram com ele para que se levantasse do chão, mas ele não quis fazer nem tomar com eles alimentos algum. Palavra do Senhor Salmo Exponsorial 50, 51 Criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo o Espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa paz, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei em vossos caminhos aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará a vossa louvor. Evangelho de Marcos 4, 35 a 41 Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para outra margem. Eles se pediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca tinha começado a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre os travesseiros. Os discípulos acordaram e disseram, mexe, estamos perecendo e tu não importa. E se levantou e ordenou ao vento e ao mar. Silêncio, cala-te. O vento cessou e o vangrante calmaria. Então Jesus perguntou ao discípulo, por que seus tomedrosos ainda têm desfé? E eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mal obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. A travessia para outra margem do lago, indicava evangelizar em território não-judeu. Desafiar tanto para Jesus como para os discípulos. O que obstáculo encontraria em terra pagã, eles que já eram perseguidos em território judeu. A agitação das águas simboliza a ideia fixa do discípulo. Eles continuavam apegados a seu nacionalismo. Afeitando que os judeus eram a raça superior aos outros povos. Convencido desse modo de pensar, o discípulo sincero é Jesus, que dorme e não os apoia. Jesus acaba na tempestade e faz cessar as pretensões judaicas. Dessa vez é Jesus que repreende o discípulo. Por que vocês são tão merosos? Ainda não têm fé? Jesus que foi perseguido pelas autoridades dos judeus por seus próprios familiares agora enfrenta o medo dos discípulos. O nosso medo. Quarto mistério luminoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mestre 5, sempre reclamei. Meu Jesus, perdoai-lhe, vai-lhe, no fundo do inferno. Leva as almas tudo para os céus. Correia principalmente mais necessidades de mercórdia. O Pai nosso que está em Deus é o frente e as fortes poupenende. Noimo nosso feio é o de new. Você pede e o vosso alemão na terra. No smo weis. Perdoai nosso ofensas. Assim como nós, perdoamos aobjectim. No歩is que não está chamando a vida. Amém. 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 Amém.